Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério Não naquela época, não com aquela maturidade O anjo disse assim Diga pra ele Que a respeito daquele acidente de carro Que ele teve no ano passado Que ele vem dizendo diante de Deus que aquilo foi coisa do inimigo Diga que ele tá certo, ele tem razão Foi uma tentativa de satanás pra destruí-lo Mas o anjo disse assim, diga porém pra ele Por que Deus o permitiu E o anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido Do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus O anjo disse, era só uma questão de tempo Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio sucesso do ministério Ele não tinha estrutura pra suportar os níveis que ele tava entrando rapidamente Antes da hora Irmão, acredite que não só um são, mas autoridades São coisas que podem ser não só usadas Mas abusadas Deus disse pra Moisés, fala rocha Moisés feriu Mas deixa eu te dizer, deu resultado E muitas vezes eu e você achamos Que porque estamos tendo resultado Deus tá avalizando nossos métodos Isso não é bem verdade Eu e você podemos estar tendo resultado Sem necessariamente Estamos funcionando dentro dos processos de Deus Ou mesmo do plano e do tempo de Deus O anjo disse Ele iria sucumbir O sucesso dele se tornaria em fracasso Irmão, há um tempo estabelecido por Deus pra algumas coisas E a razão pela qual nós não podemos atropelar ou pular isso É porque a espera nos amadurece A espera nos faz crescer A espera nos amadurece A espera nos amadurece Obrigado.